É absolutamente determinante que os compromissos se assumam, portanto se materializem, haja uma atualização dos NDCs e a Comissão Europeia, a União Europeia, através da presidência do Conselho, através da Comissão Europeia, tem que manter essa ambição internacional e dar o exemplo do ponto de vista daquilo que são as ambições europeias relativamente à redução das emissões. Nós temos o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, temos o objetivo da redução das emissões até 2030 em 55% e portanto Portugal contribui, obviamente, sendo dos países com maior ambição, também procurará antecipar, segundo a sua lei de base do clima e com resultado concreto as políticas que temos adotado, antecipar a meta da neutralidade carbónica. Portanto, a União Europeia vai manter essa vontade, essa ambição e vai levar para a COP essa mensagem da necessidade de manter a ambição, aliás, há apelos que têm sido feitos pelo Estado-Geral das Nações Unidas e que nós todos devemos corresponder. O nosso caso é um caso de um país que tem procurado, no atual contexto da crise energética, acelerar a transição e percebe que daí trazem benefícios de natureza ambiental, mas também económicos. Nós, o governo português, não tem aderido a um conjunto de apelos para nós recuarmos num conjunto de políticas que adotámos e que tiveram impactos muito significativos na redução das emissões. Temos procurado, aliás, adotar estratégias noutro sentido. Dá um exemplo. Aquilo que foi o encerramento das centrais de carvão em Portugal teve uma redução de 21% naquilo que são as emissões poluentes no que diz respeito à produção de eletricidade. Aquilo que nós temos que transmitir aos nossos cidadãos, aos portugueses, aos europeus, é que a União Europeia quer manter as ambições que estabeleceu. E tem um conjunto de políticas que têm como objetivo responder a essa ambição.